Então vamos saber agora das cotações do milho, começando pelas cotações lá em Chicago, no vermelho, o maio é 4,36,50, eu não pergunto, julho 4,49, setembro 4,58 dólares, em dezembro 4,71,75 no vermelho, o milho americano, vamos ver o milho aqui no Brasil, também no vermelho, parecia que ia subir ontem, mas já estão devolvendo, maio R$ 61,00, a saca à base Campinas, perde 0,49, a saca para julho R$ 60,48, os contratos para setembro estão a R$ 61,56 e novembro R$ 63,81. O Flamir Brandalize vai comentar aí o milho internacional, mostra aí. Vamos no mercado do milho, o mercado do milho em Chicago tem um leve correção positiva, hoje é técnico o mercado do milho, técnico por quê? Porque está também esperando uma questão do plantio americano, ele está na definição, porque tem tudo indicando que pode cair um milhão e meio de hectares, e caindo um milhão e meio de hectares nos Estados Unidos, isso é uma redução de mais de 20 milhões, 22 milhões de toneladas da safra, então é uma safra menor, então o mercado olha para isso lá, então por isso que também ele tenta se corrigir, dá para ver que o milho lá do mês de novembro, que é a colheita americana, ele está enroscando nos R$ 5,00 o bucho, enquanto isso o curto aí nos R$ 4,40 ao redor disso aí, esse é o mercado do milho em Chicago nesse momento, e também esperando definição, definição porque não está tendo muito giro, que é o quadro do mercado lá em Chicago. Milho Brasil que deu uma travada aí no Flamir, travou o Flamir? Vamos agora para a sua análise de milho Brasil, continua com o Flamir aí. Mercado brasileiro do milho, esse também, aqui no sul do oeste está pagando mais de R$ 50,00 a saque, aqui na cooperativa aqui de Mariópolis, R$ 50,00, R$ 53,00 aqui o mercado está pagando aí níveis importantes, está pagando por quê, João? Olha aí o que tem aqui atrás, estão construindo a fábrica de ração, eles não param. A cooperativa cresceu 20% o ano passado, não para de evoluir, o setor produtivo, o produtor está produzindo. Por isso que o mercado interno segue aí, de olho na exportação, de olho no setor da ração, de olho no setor de etanol, tudo crescendo. E Porto, Porto nesse momento é 56, Paranaguá, 56,70 é Porto de São Francisco, a 57, 57,5 aí até 58 no agosto com setembro em Santos, João. Esse é o mercado do milho que segue um bom potencial e para o segundo semestre, esse primeiro semestre é só o setor da ração, né? Voltando, a indústria da ração vai entrar em operação daqui uns dias. Esse é o mercado do milho nacional. Nacional.